Meus amigos e minhas amigas de Padre Paraíso, aqui o deputado federal Zé Silva, presidente do Solidariedade em Minas Gerais. Eu já tenho uma história de trabalho e resultados em todos os municípios de Minas Gerais, como presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura e no segundo mandato de deputado federal. Por isso, eu quero pedir o seu apoio e o seu voto. Vote para o vereador Douglas Fred com o número 77111, 77111, prefeito Miquinho e vice Leonilson com o número 25. Conto com você!